Cambô, Cambô, a lenda da cura é isso! Cambô é o nosso tema. A lenda da floresta sobre uma peste que tem e o sapo nos traz a cura. A floresta também. Então, temos essa surpresa pra mostrar na avenida. Povo do Carnaval, esperamos vocês pra vir nos ajudar a mostrar toda essa festa. Vem gravar aí, chegou a hora. Tira onda! Tira onda!